Oi, 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 pendinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Fernanda Oi, gente, tô louco com vocês E hoje a gente tá aqui no Musical Chairs, alguma coisa assim Que é basicamente o jogo da dança das cadeiras, só que ele é meio louco, porque às vezes as cadeiras são de uma forma bem diferente E... então vamos lá pro vídeo, já vai deixando o like e olhando o canal da Fernanda que vai tá aí na descrição Escrevam lá, ajudei ela a chegar a 50 inscritos, então bora pro vídeo Voltamos! E a Fernanda está imitando aqui, tá, peraí Ariana Grande, eu queria tá ouvindo música Ah, tá, por que que tem uma cadeira aqui? Acho que quem senta primeiro na cadeira escolhe o som, não sei Acho que não Nossa, sentei, sentei Sentei Meu Deus, isso aqui tá um rebuliço Definitivamente Rebuliço Rebuliço Só corujas entenderam NPC saiu Ai meu Deus, corre Eu tô muito longe Eu tô muito longe Tem um NPC de cabelo e barba Como assim? Não sei se não, né Ai a Fernanda tá do... Oxi, tem uma menina desmaiada Oi Maria Olha a menina lá do outro lado Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tô sentada junto com o menino Eu tava sentada junto com o menino Que ele é bem kawaii A menina se preocupou em digital Oh, 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 sentei Eu consegui Eu jurei Como é que você sentou? Eu não sei, eu só sei que eu jurei que eu ia sair Sério Tipo Eu roubei tua cadeira Olosco Tá bom, uma por cima da outra Tá, agora Agora tem menos cadeira Só que tem umas cadeiras ali que tá muito Tipo, uma dentro da outra Que emoção Meu Deus, tem uns NPC ainda Tem dois NPC Aquilo ali, não, acho que não Aquele ali não é NPC É normal Sentei Sentei É, um NPC não sai Que injustiça Um NPC de barba E cabelo Ai, tô com medo do NPC Ai meu Deus Sentei Jogo mentiroso Jogo mentiroso Gente, eu tô deitada Ai que susto E gente Deixando se você é Team Panda ou Team Fernanda Ah, morri Ah Morreu Ele deu Mas gente, eu vou esperar aqui a próxima partida E eu já volto com vocês Vocês Voltei pessoal Que vai começar aqui a partida E eu nem sei o que tu passa Aqui, cadeiras normais Não, sério Eu levei um susto quando eu caí Né Fernanda Aham Eu desmaiei assim Vai vir na frente Dá uma agonia Ai que boneco turquesa Ai que boneco turquesa Tem um boneco turquesa aqui Não sei porquê É um NPC Dois NPCs turquesas Que bonitinhos See you again Tá tocando a música Tá, peraí Uh, sentei do teu lado A gente fica sempre do lado Tu percebeu? Sim Eu acho que sim É porque a gente fica do lado Uma da outra Sabe, olha só Eu tô do teu lado Ai meu Deus Mas tem muito NPC Gente O link desse jogo Vai tá aí na descrição Pra vocês Tirarem os NCP Né Pra ter mais gente aqui Tá, acho que foi o NPC Que saiu De boa Se saiu um NPC Oh Eu fui ajetada Olha aqui Fernanda Olha aqui Oh, ali fora Ah, não vale Não, eu tava na partida Só que eu fui ajetada Pra fora Depois se vê Eu vou honrar Eu honro você Tá, agora vamos ver Se é Fernanda Vai lá Vamos lá Tio Fernanda Tem uma menina de boia Um NCP de boia Vai, não Isso, Fernanda Isso Honra, honra Honra Não deixa o NCP Uh Viu Isso que eu falei Que tá acontecendo Ah, já era Né Isso é injusto Isso é injusto Ah, quase que eu ganhei Reporto esse jogo Não gostei Mas gente Eu vou esperar a próxima partidinha E eu já volto Com Vocês Com vocês Voltei pessoal E agora nós estamos Na Não sei Tundra Olha a música que tá tocando Ai, como eu queria tá ouvindo Tundra Nossa, como eu queria tá ouvindo Eu também queria tá muito ouvindo Tá, consegui Consegui Ah, maldita NPC Daí tipo a gente pega o lugar da outra e canta Tundra Tá, peraí Eu tenho sérios problemas Uh Tundra A Xuxinha tá aqui Tá Ok Ok Eita Tô com medo de desmaiar Eu não quero desmaiar Nossa, que menino de asa ali Aquele NCP lá Tá Tá bem Isso Isso Tá fácil Tá bem fácil Daí vai lá Uh Uh Roda Calma-se Fernanda Calma-se Fernanda Roda, roda Jequiti Isso Sentei Ai, meu Deus Isso aqui dá muito medo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, sentei 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 Ih O NCP pegou o lugar NPC, na verdade Eu falando errado Ai, dá um ódio Desses bonecos, né É porque não tem gente, né Se tivesse gente jogando Oh Quase que eu não sento É, mas não tinha pessoa sobrando Uai Ok Vamos lá Vamos lá, Timpanda Tim Fernanda Hashtag, meu Deus Tim Nanda Tim Nanda Tim 2 Desculpa Maldita NPC Tu pegou o meu lugar Não gostei Odei o NPC Gente, tá confusado Odei os NPCs Bunda Tá, parei Vai lá, Fer Uhul Eliminar o NPC Vai lá Três cadeiras Vai lá, Fernanda Vai, arrasa Ganha Eita, eita, eita Isso Saiu o NPC Agora Agora só tá A pessoa Ah, já era Ah Corre, corre, corre Dá tempo Ah, isso aí é muito errado Gente Eu vou esperar a próxima Última partida E eu já volto com vocês Tem alguma coisa a dizer, Fernanda? Não Vai começar a partida E vamos ver se a gente vai conseguir Ah, sério Eu quero ganhar Oxi Eu não sei isso aqui de ir correndo lá pro meio Pra que que é isso? Vamos ver qual vai ser a cadeira Normal Ou Toda bagunçada Misericórdia Misericórdia A última partida vai ser Bem louca Tem uma que fica de ponta cabeça Eu sei, eu quero sentar uma vez nessa Isso aqui vai bugar muito Ó, a menina já desmaiou aqui, ó Tá todo mundo desmaiado Essa cadeira é minha Essa cadeira é minha Pegou? Conseguiu? Eu tô caindo Eu tô caindo Sentou? What? Morreu? Ah, ah, eu caí Eu caí Eu caí Ai, que susto Quase Mas vamos lá, então Lá, Natasha Tinha Natasha Vai, Natasha Ui, quase Você desce na cabeça Na cadeira de cabeça baixa Não, é de lado Isso aqui tá muito bugado Quando a gente volta A gente cai Eu quero aquela cadeira normal ali Meia normal, né? Uh, sentei nela Ai, Jesus Eu quero que tu senti na de cabeça pra baixo Ah, é? Pra bugar eu? Ai, meu Deus É muito difícil Esse aqui Dá muito medo De cabeça pra baixo Não Oxi Eu tô pra baixo do mundo O vídeo tá sendo gravado por debaixo do mundo, gente Eita Ah, não vale Eu desmaiei Eu desmaiei Ai, quase Título do vídeo Desmaiada Estou desmaiada Estou desmaiada Meninas Aqui no Musical Chairs Tá, ok Que bosta esses NPC Ó, tem 3 pessoas caídas Ah, levantaram Ressuscitaram Tá, tá Aquela aqui Essa aqui vai ser minha Meu Deus Eu tô aqui No meio de todo mundo Nossa, ninguém consegue sentar Assentou alguém ali E agora tem quantas pessoas? Só 4 pessoas E tem muita gente caindo E uma pessoa foi ajetada Tem 5 pessoas Agora vai dar certo pra todo mundo É porque uma foi ajetada Ah Ok, né E gente, essa roupinha que eu tô aqui É a minha roupa oficial do canal agora Mas eu vou tá trocando Às vezes Mas é a oficial do canal Só pra vocês saberem Ai, morri Não vá Ai, meu Deus Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Né, Fernanda? Fernanda está A gente não conseguiu ganhar Mas chegamos bem perto da vitória E, gente E deixa nos comentários Que quer que eu mude de skin Porque eu acho que ela tá feia E tem que deixar nos comentários Pra Natácia me dar Arrobooks Hashtag Natácia me dar Arrobooks Tá bom Gente, passem lá no canal do Fernanda Então, como eu já falei Né Deixe seu like Compartilhe o vídeo Para todos os seus amigos Se não é inscrito Se inscreva Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo E... Até o próximo vídeo Bye Tchau Tchau